Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos apresentar uma experiência bem interessante, nós vamos tentar fazer uma coisa que na internet bomba pra caramba, que é uma coisa bem interessante, que envolve magnetismo, que envolve líquidos. Isso mesmo, nós vamos tentar fazer o ferrofluido, aquela famosa substância que tem em vários vídeos da internet, ou sites que quando você aproxima o imã, ele é o líquido preto que forma aquele monte de espinhos incríveis, assim, bem interessantes. Então, eu vou tentar aqui em casa fazer um ferrofluido caseiro que funciona, pelo menos em parte. Eu não tenho certeza se essa experiência vai dar totalmente certo, mas vamos tentar, né? Então, vamos para a experiência. Primeiro, nós precisamos de expor de uma solução de cloreto de ferro, cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3. Em seguida, nós precisamos de um becker com água, então nós colocamos no agitador magnético, que estou estreando agora, né? Esse é o agitador magnético que nós fizemos no vídeo anterior. Então, nós colocamos para agitar essa solução, essa água quente, e em seguida, nós adicionamos os cloretos de ferro. Devem ser duas partes de cloreto de ferro 3, para uma parte de cloreto de ferro 2. No caso, ele é sulfato de ferro 2, mas a experiência original pede o cloreto, mas não dá no mesmo, neste caso. Misturamos os dois sais de ferro, bastante, nessa solução de água quente, esse becker tem água quente. Então, quando eles estiverem bem misturados, nós adicionamos, nós iremos adicionar o hidróxido de sódio, só da cáustica. Aí está o hidróxido de sódio. Nós adicionamos o hidróxido de sódio a essa mistura, então acontecerá uma reação de dupla troca, ou seja, ocorrerá uma reação com formação de hidróxido de ferro. Hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Primeiro se forma o hidróxido de ferro 3, porque ele é uma base mais fraca. Em seguida, começa a se formar o hidróxido de ferro 2. E então, essa solução vai se tornando marrom, depois acinzentada, devido à presença dos dois hidróxidos. E com o tempo, ela vai se desidratando. Os hidróxidos de ferro começam a se desidratar, formando um óxido misto de ferro, que é a magnetita. E quanto mais essa solução for agitada, mais essa mistura for agitada e aquecida, Esse gel amorfo de hidróxidos de ferro, ele vai se converter em magnetita, formado por partículas extremamente pequenas, nanométricas. Em seguida, depois que a magnetita se formar, nós devemos continuar o processo de agitação de forma manual, porque a magnetita, com o tempo, ela começa a se aglutinar pelo campo magnético, então as partículas iriam ficar muito grandes. Portanto, é melhor mexer manualmente, para que essas partículas sejam pequenas, porque o campo magnético, do agitador magnético, pode atrapalhar o processo. Agora, nós vamos fazer uma separação magnética associada a uma decantação dessas pequenas partículas de magnetita, porque elas são tão pequenas, que não dá para separar por filtração. Por isso, nós temos que forçar uma decantação, com o auxílio de um campo magnético, e adicionando um pouco de álcool, porque o álcool, ele torna a magnetita ainda menos solúvel, e isso vai fazer com que ela precipite mais rápido. Então, adicionamos o álcool, e colocamos, agitamos um pouco para misturar bem o álcool com a água, e deixamos esse becker com esse ímã embaixo, para forçar as partículas de magnetita a irem para o fundo. Como o becker vai demorar muito, nós vamos fazer isso em pequenas etapas, com um recipiente menor, onde essa decantação forçada será mais rápida. E aí, nós já podemos notar que as nanopartículas estão se dirigindo ao fundo, por causa da atração magnética. Olha só. Nós vamos repetir, agora nós temos mais essas partículas já separadas, então nós escoamos a água fora, e vamos repetir esse procedimento mais algumas vezes, até que nós separemos totalmente as partículas de magnetita da solução onde ela foi formada, que está cheia de sais de sódio e ferro, que não reagiram, que são impurezas. E aí aguardamos ela decantar, esse procedimento é bem demorado, levou mais de uma hora para acontecer, mas vale a pena. Aí nós já vemos que o magnetita decantou novamente, esse vídeo está sendo editado, então nós temos feito cortes, não vai caber nesses poucos minutos, então são vários minutos mesmo de gravação. Aqui temos a separação das fases concluídas, para apressar um pouquinho nós vamos fazer nesse becker menor, vai demorar, mas só que é melhor fazer nele o procedimento. Então após algum tempo, mais de meia hora depois, quase uma hora depois, nós vemos que começa a decantagem, ou decantação. Começa a separar as partículas ao fundo, formando um precipitado bem fino, como se fosse uma espécie de lama, bem fina. Levou mais de uma hora, então nós vamos separar essa sobrenadante, para tirar as partículas de magnetita. Nós temos que tirar a água para fazer o próximo passo. E aí estão as partículas já separadas, vamos repetir esse procedimento até todas as partículas serem separadas. Temos aí as partículas que nós conseguimos separar, são uma espécie de lama, muito fina, porque as partículas são bem pequenas. Então nós vamos adicionar, para separar mais as partículas, que ainda faltam ser separadas. E lá se vai mais meia hora, porque o procedimento é meio demorado mesmo. Porque essas partículas são extremamente pequenas, então elas não decantam como uma partícula comum. Agora nós temos quase todas as partículas separadas, como nós podemos perceber. Adicionamos então álcool para facilitar, para fazer uma lavagem dessas partículas, tirar restos de sais que ainda estão aderidos a ela. Agitamos, para dissolver melhor. Essas partículas vão se decantar muito mais facilmente com álcool. E agora nós temos as partículas já separadas, depois de todo esse tempo. Então nós adicionamos o surfactante, que é basicamente composto pelo ácido oleico, que é um ácido carboxílico, um ácido graxo, um ácido carboxílico de cadeia muito longa. Então nós misturamos bem a magnetita com o ácido oleico, porque o ácido oleico, as moléculas dele vão envolver as nanopartículas de magnetita, formando uma película ao redor delas. E isso vai tornar as partículas de magnetita, solúveis em querosene, devido ao fato do ácido oleico ser solúvel em querosene. E após nós fazermos a agitação por vários minutos, agitação manual por vários minutos, nós vamos adicionar então o veículo, o transportador dessas partículas. Neste caso é o querosene. Agitamos mais um pouquinho. E agora então adicionamos o querosene. No caso nós adicionamos bastante querosene, e agitamos bastante também, para fazer com que todas as partículas revestidas sejam transportadas para o querosene. Então vamos fazer um pequeno teste com esse produto já pronto, na presença de um imã. E nós notamos que sim, nós temos esse fluido que ele é atraído pelo imã, dessa forma, porém nós notamos que do jeito que nós fizemos, não aparecem aqueles famosos espinhos de ferrofluido. Talvez porque esse ferrofluido esteja muito diluído, com muito greosene, pouca magnetita, ou talvez porque a partícula de magnetita não estava pequena o suficiente, ou talvez também porque o surfactante não era muito bom. Como eu não tenho ácido oleico, eu optei por fazer o ácido oleico, hidrolisando o sabão, sabão em barra, que é formado por basicamente oleato de sódio, que é um sal do ácido oleico, mas contém outros ácidos graxos. Então esse surfactante pode não ter aderido bem às partículas de magnetita, e com isso esse ferrofluido saiu mais fraco do que a gente vê comumente na internet. Também é julgado pela cor mais transparente e clara, enquanto o ferrofluido na internet costuma ser mais escuro. Então ficou um ferrofluido funcional, ficou legal, foi um teste interessante, até me surpreendi com o resultado, mas não ficou aquela coisa perfeita que a gente vê na internet. Infelizmente, mas... Pois é, como vocês devem ter percebido, não deu muito certo, né? Nós tentamos fazer o ferrofluido, mas ele não saiu perfeito, bonitão, igual aquele que sai na internet ou coisa assim, mas valeu a tentativa. Nós conseguimos usar a receita de ferrofluido e fizemos o ferrofluido funcional, embora ele não tenha ficado tão bonito igual aqueles que a gente vê na internet. Mas isso é questão de aperfeiçoar a prática, de melhorar depois o processo de síntese. Se eu conseguir fazer o ferrofluido melhor, eu vou gravar um segundo vídeo, vai ficar melhor também. Mas, pelo menos aqui, nós podemos entender as reações químicas, nós podemos entender várias coisas interessantes, vários princípios bacanas. Por exemplo, aqui nós temos a formação de nanopartículas, de magnetita, que é o óxido misto de ferro. Reações de ácido base, essas coisas, dupla troca. Podemos ver os diferentes estados de oxidação do ferro. Podemos ver aqui também o efeito das dispersões coloidais, que é o ferrofluido. Ele é basicamente uma dispersão coloidal de partículas de magnetita dispersas em querosene. E essa dispersão é facilitada pelo ácido oleico, que atua como surfactante, porque ele envolve as partículas de magnetita e ele é solúvel no querosene. Então, as partículas de magnetita passam para o querosene. E isso é bem interessante. Mas, nesse caso, nós, por algum motivo, talvez porque o nosso laboratório é meio rudimentar, a experiência não ficou perfeita como aparece na internet. Talvez porque nós não agitamos muito a magnetita como deveria ser, devia agitar por mais tempo que as partículas serem ainda menores. Ou talvez porque o surfactante que nós fizemos aqui, que é um pouco bruto, ele não estava totalmente puro, então ele não envolveu corretamente as partículas de magnetita. E talvez por uma combinação de um ou esses dois fatores, aconteceu que o ferro fluido que nós fizemos ficou bem diluído. Ficou muito querosene e pouca partícula magnética. E talvez por isso não se formou aqueles espinhos famosos que tanto aparecem nos vídeos da internet. Então é só isso que eu queria mostrar. Nós conseguimos fazer um ferro fluido funcional, embora ele não tenha ficado perfeitão. E se vocês curtiram bastante esse vídeo, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem, acessem o site nerdaquímica.org.com, acessem também a página do Facebook deste canal, que se chama Nerd da Química também. Muito obrigado pela força e valeu! E aí